Vamos agora com a Joana Cis, porque ela tá em Itapevi, aqui na nossa grande São Paulo, e acompanha também essa vacinação aí numa praça pública. Começou mais cedo aí a vacina, mas acabou ou não acabou? Como é que tá, Joana? Boa tarde. Olá, boa tarde pra você, Trale. Boa tarde a todos. Infelizmente, a vacina acabou muito mais rápido do que todo mundo imaginava. A gente tá em um dos 17 pontos espalhados aqui no município de Itapevi, que é chamado de pit stop, Trale, que é o que acontece. O idoso, aquele profissional da saúde que estão sendo priorizados nesse momento pra receber a vacina, eles são atendidos de dentro do carro, respeitando as normas de segurança. Pela velocidade da procura das pessoas nessa manhã, no primeiro dia de atendimento, a vacina acabou muito rápido. Então o primeiro lote acabou, e agora por uma questão. Até pra não aglomerar pessoas, as pessoas ficarem dentro do carro sem necessidade, as pessoas que estão aqui agora pra receber o atendimento, em Itapevi, nesse posto aqui, na rotatória da Coab, elas recebem uma senha, e com essa senha, aí sim, elas recebem a vacina. Por quê, Trale? Porque nesse ponto, já foram vacinadas 500 pessoas, e aí vem uma dose a mais de 245, né, 245 doses, e já tá acabando. Então a gente tá acompanhando os últimos instantes de uma vacinação que começou cedinho, mas que iria até às 3 horas da tarde. Mas não vai dar. Mais cedo a gente passeou também, deu uma volta em outros postos, e o problema é que também acabou. Eu entrevistei até uma moradora que não conseguiu se vacinar, nem aqui no pit stop, também em nenhum dos postos de saúde. A senhora estava no pit stop? É. E a senhora não conseguiu? Não, porque acabou a vacina. Acabou lá embaixo e acabou aqui em cima também, então? Quanto tempo a senhora ficou esperando pra receber a vacina? Quanto tempo a senhora ficou esperando? Uns 15 minutos, eu tô de Uber. Entendi. Eu vou procurar outro posto, o que você acha? Boa sorte pra senhora. Obrigada. Pois é, mas a gente tem que ter muita calma, né, gente? Tem 30 dias de vacinação ainda pela frente, a gente sabe que a preocupação de todo mundo é grande, né? Todo mundo quer se proteger o quanto antes, mas vai ter vacina pra todo mundo. É só não se desesperar, né? Espera um pouquinho, vê os horários, consulta o posto de saúde antes de sair de casa, pra não perder tempo, pra não se expor à toa. Então, vamos lá.